Olá! Quer aprender a editar imagens, vídeos e muitas outras dicas para o seu canal? Então inscreva-se no canal Conecta Aqui! Link na descrição! Saudações! Eu sou o Raposa Verde e nós voltamos com o detonado de Lego Harry Potter. E esse aqui é a Pedra Filosofal, tá? Essa primeira parte. Bom, vamos lá. Aqui no quarto do Harry, aparentemente, não tem o que se fazer. Tem atividades secundárias, mas a missão em si eu acho que está nessa portinha aqui, ó. Que, aparentemente, a gente tem que liberar a porta aqui, ó. Beleza, era só matar as aranhas e tirar as teias da frente. Como se isso segurasse uma porta, mas tudo bem, né? Esse aqui eu acho que é o Neville, né, que fala o nome dele. Tem alguma coisa atrás do sofá aqui para a gente pegar? Oxi! Gryffindor Boy, alguma coisa ali, não consegui ler. Acho que é algum tipo de colecionável do jogo, né, pelo visto. Bom, aqui está... Opa! Oxi! Um armário que está engolindo gente ali? Que droga é essa? Cadê? Eu tenho que pular ele? Provavelmente é a Hermione que vai resolver isso aqui, eu acho. Não sei. Ah, não, tinha que atirar ali em alguma coisa, que ele comeu ali a roupa e deu espaço para a gente passar. Roupa? Seja lá o que for, acho que foi roupa. Bom, agora é com o Harry, alguma coisa que o Harry está indicando ele aqui. Não. Na verdade não era o Harry, né? Na verdade era para abrir a porta, é ali que abre a porta para entrar de volta no quarto da Grifinória, né? Bom, vamos lá. É... Aqui não indica exatamente para onde... Ah, não. Bom, não indica exatamente o caminho, mas ele fala quando você está no caminho. Entendeu? Acho que você entendeu, né? Eu acho que esses capítulos aqui do... Alguma coisa aqui, ó. E aí? Ah... Deixa eu ver. Peraí. Sai daí, Harry. Ué, e agora? Ah, tá. Você tem que usar o... O Ronin, né? E apertar o B, se você estiver jogando no Xbox. Acredito que no Playstation seja o Bolinha, né? O famoso Bolinha. E aí ele vai tirar o rato dele para poder entrar ali naquele tunelzinho e acionar a porta. É legal no começo do jogo você explorar as habilidades dos personagens, porque assim você fica sabendo o que você faz em cada momento. Ó, agora tá indicando o caminho, ó. Com esses... Essas moedinhas aqui, ó. Meio que transparentes. Nos legos atuais, ele indica o caminho da missão principal através dessas moedinhas meio transparentes, né? Que está sendo deixado pelo... Como é que é o nome desse cara, meu? Faz tanto tempo que eu não assisto Harry Potter que eu... Eu esqueci. Alguma coisa sem cabeça. Comenta aí embaixo aí qual que é o nome dele, beleza? Então, eu acho que esse Harry Potter aqui, esse Lego, Lego geralmente já é curto, né? Ele tem, no máximo, assim, dependendo do Lego, umas 20 missões. E olha lá ainda, ainda tô juntando alto. Mas geralmente é poucas missões, então eu acho que cada episódio do... Cada... Seria episódio, né? Não sei como é que fala no Harry Potter. Cada livro do Harry Potter que tem aqui na história, nesse Lego, vai ser poucos... Poucas fases, né? Bom. Agora a gente tem que fazer alguma coisa aqui em sala de aula, né? Vamos ver o que vai acontecer por aqui. Na verdade, a gente tem que liberar... Os amigos dele que ficaram presos lá, que o Ronin prendeu eles, né? Aqui tem que acertar com algum tipo de magia. Não, não é com o Ronin, não. Bom, aqui eu acho que a gente ainda não tem o personagem pra... Quebrar essas coisas de metais, então eu acho que não é aqui agora. Bom, agora eu estou controlando a pecinha de Lego aqui, né? Beleza. Deixa eu ver com o Harry Potter. E aí, nada? Ué. Não entendi, eu estou tentando levantar aqui... Esse peso pra pessoa sair e ela não sai, não desce. Ah, vou tentar outra. Foda-se. Aqui não tem nada. E isso aqui? Pra que seria isso? Ah, dane-se. Bom, aqui a gente vai ter que resolver algum puzzle que tem aqui que eu ainda não entendi. Acho que tem que montar esse boneco aqui, ó. Ah, tá, garoto. Agora eu peguei o jeito. Vamos lá. Beleza, e agora lança na mão dele. Nossa. Olha o que tinha que fazer, velho. Ai, caramba. Mas eu tenho que admitir, cara. Lego é um jogo de criança? É um jogo de criança, certo? Mas os caras que criam Lego são muito criativos, velho. De verdade. Bom, consegui mais um colecionável, boy. Na verdade, acho que é um personagem desbloqueado, né? Eu acho. Aqui arrumei mais uma vela. Eu já tinha arrumado essa aqui. Não, ainda. Descadeira aqui, hein? Talvez seja a Hermione aqui com os livros. Não sei. Não, também não. Tem que trazer aquelas peças Lego aqui pra cima. Mano, não tô entendendo muito bem. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu montar do jeito que tá ali. Você vem mais pra frente. Mais pro lado. Não sei se isso aqui tem alguma coisa a ver. Mas vai que, né? Vai que. Nunca sabemos. Bom, agora eu montei, ó. Reclama não. Ah, tá. Tinha umas garras ali na cara do personagem que tá dentro do quadro. Que eram as garras dessa mãozinha mecânica que vai segurar o peso aqui pra liberar a pessoa, né? Não tinha reparado nisso. Eu já disse que eu sou meio burro às vezes, né? Então, tá explicado. A gente ganhou uma habilidade. A habilidade do Wingard Leviosa. Acho que é. Acho que é assim que fala. Agora a gente tem a habilidade de levantar coisas, né? Olha que bacana. E como que usa a habilidade? Bom, agora eu acho que a gente tem que descer. Tá aqui a setinha. Ah, bacana agora, hein? As ideias? Estudante em Peril. Sei lá como é que fala. Alguma coisa que eu acho que foi desbloqueada ali. Bom, vamos seguir agora o fantasma aqui. Vamos ver onde é que é a próxima missão. Vamos lá, seu fantasma. Eu sou um cara meio ansioso. De certa forma. E agora? Pera aí. Vamos colocar coisas ainda sem saber. O que tem que fazer. Ah, tá escrito ali, ó. Vem roxo. Depois vem azul. Que é esse aqui que tá na frente. Beleza. Aí vem o verde que tá aqui no canto. Vem verde. Vem comigo, irmão. Isso aí. Muito obrigado. E agora o amarelo. Eu sou genial, velho. Eu sou genial. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir o fantasminho aqui, ô camarada. Espiada podre, hein, mano? Espiada podre, hein? Nossa, ele sai da frente. Ele sai da frente. Entendeu? Senão tá com você longe, ó. Agora eu sou tipo o... Professor Charles Xavier aqui agora. Controla as pessoas. Ah, tem algum tipo de... Quebra-cabeça pra montar aqui no meio. Já dá pra ver que as peças estavam aqui embaixo. E agora como é que eu... Como é que eu junto tudo isso aqui? Alguma coisa pra pegar aqui. Sai daí! Pera aí. Vamos reparar em tudo aqui, né? Tem algum caldeirão por aqui. Pra fazer algum feitiço. Pera aí, deixa eu largar esse negócio. Dá pra largar? Não, não dá. Tô meio perdido. Será que o caldeirão tá aqui? Sei lá. Ô, Dumbledore. Dá uma ajuda aí, velho. Ah, tinha que achar a outra parte, galera. Tá vendo como eu tô acostumado com os Legos atuais? Os Legos atuais não são... Nessa mecânica aí de jogo. Não são nesse estilo, né? O que é isso? O que é isso? O jeito que ele falou que tinha um Troll foi engraçado. É, será que a gente vai enfrentar um Troll agora? Aí seria bacana, hein? Aqui não é apenas personagens com... Deixa eu voltar. Personagens com um livro que podem entender esse símbolo. Bom, aqui já tem coisa aqui pra você fazer, secundária do jogo. Olha lá o Troll, olha o Troll, olha o Troll. Bom, já tem alguma coisa a ver com o rato do Ronny aqui. Vamos lá, ratinho. Ajuda nós. Opa. Beleza. Tem um botãozinho. Fechou a passagem do gás ali. E... Tem mais um aqui em cima. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aê. Fechou o outro. Vambora. Vamos, Harry. Desse jeito, a Hermione vai morrer. Vai virar comida de Troll. Bom, aqui tem alguma coisa pra fazer com esses blocos aqui, mas... Antes de eu mexer neles... Deixa eu ver se tem alguma pista, né? Ao que parece, não tem. Não, agora não é com o rato do Ronny, não. Bom, eu completei alguma coisa ali secundária do jogo. Não sei o que foi, mas tudo bem. Não sei se esse negócio é só pra subir aqui em cima. Ainda não peguei bem aqui a charada. Ainda não matei a charada. Será que é pra trazer até aqui pra mim conseguir... Passar por cima? Calma aí, galera. Tô falando tudo errado. Calma aí, galera. Eu tenho que entender aqui essa parte aqui que tá meio estranha. O Ronny, ele não tem a habilidade de levantar nada. Só o Harry. Ih, perdi as peças. Calma aí, vou colocar uma do lado da outra. Era isso? Não, não era. Que droga que eu tenho que fazer aqui com vocês, ó. Filha da mãe. Vambora. Quero passar. Será que tem que chegar naquela estátua ali? Eu tô viajando. Talvez seja, viu? Pera aí. Talvez seja. Talvez seja, pessoal. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Aparentemente, era exatamente isso. Era isso mesmo, pessoal. Tinha que interagir com a estátua do lado de cá. Pra conseguir tirar aquele pedregulho do caminho, né? Geralmente, Lego é feito por três estágios. A gente já passou um. Foi com o rato lá no... Naquele tubo lá. Pra ele desligar o gás. O segundo foi agora tirando o pedregulho do caminho. E agora, provavelmente, é o terceiro e último, né? Provavelmente. Que doideira é essa, velho? Não pode passar. Ué. Achei que ele... Que ele... Ia arrumar umas roupas pra gente. Aê! Agora sim, ó. Fiquei o banheiro de menina. Então a... A porteira ali, digamos assim, Não deixa passar se for menino, né? Então a gente tinha que se vestir de menino. Não, não deixa passar. Não, não deixa passar. Fiquei o banheiro. Ih, caramba, agora a gente vai enfrentar o Troll Não sei como, mas a gente vai enfrentar o Troll Que loucura é essa, velho? Será que agora é só atacar ele? Peraí Bom, tem esses banheiros aqui Para abrir a porta Não sei por qual motivo Ih Sai fora Uh Uh Será que tinha que fazer ele destruir tudo aqui? Eu acho que era isso aí mesmo Tinha que fazer Tinha que fazer ele destruir todas as cabines ali Igual no filme, né? Ih, caramba, o que é isso? Uh Ah, garoto Tem que pegar a pedra no ar e tacar na cabeça do infeliz E agora? É só dar uma magia na cabeça dele? Ah não, tem que acertar ele com um porrete Igual no filme E agora? Ah não, não é isso! Ah não, é isso! E aí Caramba, feitiço de bom ar É, pessoal Agora a gente só vai esperar a cutscene pra gente finalizar o episódio O vídeo, né? O episódio é complicado Vamos lá, continuar a história Bom, esse aqui não teve cutscene depois de finalizar a fase, né? Então, o vídeo vai ficar por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o seu like aí Compartilha com um amigo pra ajudar a divulgar o canal Muito obrigado E até o próximo Tchau, tchau Tchau